Alô, sou o Wagner, lembra? Você deve lembrar de mim de programas como o Budismo Pop. Hoje eu vou falar como o hippie que tinha um pai militar do exército durante todo o período da ditadura. Quer saber dessa história? Fica sentado aí. Desce a vinheta aí, Brian. Olá, sou o Wagner, lembra? Dá logo o seu like, se inscreve logo no canal, continue se inscrevendo, fala para os amigos. A gente está de podcast também agora, aos sábados. Aqui nós temos de outras histórias. Essa história é muito cara para mim, porque eu convivi muitos anos com meu pai. Ele se separou de minha mãe e foi morar no Recife em 74. Eu já tinha 21 anos e ele voltou para o Rio de Janeiro, ali para a região onde está a família dele, Barra Mansa, Volta Redonda, em 84. E esse período de afastamento, durante esse período de afastamento, mais precisamente entre 81 e 82, eu estava divorciado no meu primeiro casamento. Pois é, eu vivia me casando. As pessoas fazem isso, né? Eu ainda sou casado até hoje. Todo mundo é da verdade, de alguma maneira. O que acontece é que eu estava num exílio em Belo Horizonte, a capital de Minas Gerais, exilado na rua principal. E lá eu estava absolutamente hippie, porque eu estava vivendo de feira hippie. Eu estava com uma batelada de mais de mil livros de poesia. Já até mostrei um deles para vocês outro dia, chamado Crepúsculo, Uma Porta Entre Dois Mundos. Ué, um álbum solo. E eu estava numa vibe ótima, porque eu conhecia muitas amigas, as meninas sempre gostaram de mim. Eu arrumei uma menina que trabalhava num jornal em Belo Horizonte e ela, gentilmente, fez o meu livrinho e saía no segundo caderno do jornal Estado de Minas, Uma Hora na Onda. Belo Horizonte é uma pequena cidade grande, foi bonito. Foi bem legal. E tornou mais fácil vender o livrinho na feira de poesia, que acontecia quinta-feira à noite e domingo pela manhã, a partir das 10 horas. Era um point pop. Lá é que você via os hippies e os aprendizes de, junto com os melhores artesãos que você podia imaginar. Eu estou falando de uma época antes do Durepox, está legal? Falando de artesanato mineiro, de couro, madeira, de pedra, enfim. E as poesias caíram muito bem ali. Eu conheci uma menina que, por acaso, comprou o livro e gostou de mim. E a gente começou a ter um pequeno affair. E um dia ela me convenceu a almoçar na casa dela depois de uma feira hippie de um domingo, que estava, assim, bastante calor, igual hoje. E aí eu fui até a casa dela para esse churrasco e lá conheci o pai dela. O pai dela, um sargento do exército, que não era reformado, foi o que me chamou a atenção. Ele tinha sido caçado. Ele teve o seu cargo retirado à força de um ato institucional, devido a ele ter participado de uma reunião no Clube dos Sargentos e Subtenentes, aqui no Rocha, onde os sargentos se encontraram com o presidente João Goulart. Felizmente, meu pai não foi. E, por muita sorte, quem não foi, não perdeu o cargo. Quem foi, foram todos postos na rua. Esse sargento, o sargento Tiago, é um desses casos. E ele conversava comigo. E todo militar, ele me chamou a atenção, porque é muito falante e amigável, mas ele estava contando histórias do tempo do exército, porque já estava na terceira cerveja. Isso me lembrou muito do meu pai. Meu pai, depois da terceira cerveja, a atualidade saía e começávamos a viajar sentimentalmente pelo tempo dele de quartel. Sempre acontecia isso. E eu deixava, porque ele falava mais do que eu, ficava ouvindo e curtindo as histórias. Bom, o meu pai, não tendo ido a esse encontro com o presidente, que foi desastroso tanto para o presidente quanto para os sargentos, o meu pai foi servir no material bélico, até na escola de material bélico. E lá se passou uma história que o senhor Tiago começou a contar para mim, na mesa. E ele dizia que estava um grupo de pessoas reunidas. O capitão Chechel era o comandante do serviço da noite, dos oficiais. Havia o sargento Santana, que era o sargento Tiante, sargentiante, como se chama no exército. É responsável pela guarita dos quartéis. E começou a mencionar nomes. Como ele falou assim, Santana... É, porque tinha que falar Santana, porque senão ele não gostava. Porque tinha um apóstolo, ele era do Pará. E isso me marcou muito. Eu falei, isso é muito familiar. Aí ele falou do capitão Chechel. O capitão Chechel coincide com o tempo que meu pai ficou no batalhão escola de material bélico. Em um período entre 64 e 67, 8 aproximadamente. Mas ele mencionou outros nomes que me assombravam quando era criança. Sargento Scandiuzzi. Eu achava o nome incrível, parecia o nome de super-herói. Sargento Oyama. Eram todos amigos de meu pai. E aí, o senhor Tiago mencionou que tinha mais um que ainda não vinha o nome dele agora. Mas esse sargento baixinho era muito invocado. Porque um dia chegou o major, num dia à noite que eles estavam de serviço, e falou pra ele... Oliveira, abre aspas pro major, nós prendemos um cara que invadiu aí o terreno do quartel. Acho que estava armado. Estamos interrogando ele lá embaixo. Vá lá embaixo ajudar que eu já estou cansado. E o Oliveira virou-se pro major e falou assim, somente se o major me desse a ordem por escrito. A gente não faz nem ideia, né? Mas isso é uma coisa séria pra caramba, a ordem por escrito. Bem, o major não só se recusou a dar a ordem por escrito, como deu a Bélio Escolabação no meu pai. Ampasson falou que meu pai poderia estar tendo um lado de covardia. Porque, naquela altura, eu já sabia que aquele homem era o meu pai. Vocês falam como? Porque quando ele falou Oliveira, só tinha um à época. Porque, se tivesse outro, o nome de guerra dele não poderia ser Oliveira. Teria que ser Augusto. Lá já tinha sargento Augusto. Já tinha capitão José Augusto. Então, o dele era Oliveira. E, depois de ouvir Escolabação, o Oliveira bateu continência e o major saiu. E o Oliveira ficou esperando a punição. Pelo ato de pretensa e subordinação. Já que ele havia aceitado fazer o trabalho se a ordem fosse por escrito. A ordem não foi dada por escrito, porque ela violava as convenções da ONU e de Genebra sobre o tratamento de prisioneiros. Por isso que ela não foi dada por escrito. Poderia comprometer a pessoa que desse. Isso aconteceu, infelizmente, no Brasil. Mas, não se podia fazer nada. O sargento Oliveira, que criou esse hippie com a convicção de que a esquerda nunca ia chegar à ditadura aqui no Brasil, dando mesada, recebendo mesada da direita, ele, nesse momento, deu a dimensão extraordinária para mim. Porque, quando eu falei para o homem que este homem só poderia ser o meu pai e dei as características, o homem me abraçou e derramou-se em prantos convulsivos nos meus ombros. Porque ele tinha uma profunda amizade e uma extrema admiração, meu pai. Eu quero terminar essa breve história contando para os senhores o seguinte. Nesse dia, eu cheguei em casa, tomado por uma febre rodriguiana, e escrevi 100 lautas para o meu pai, à mão, que foram distribuídas em 20 cartas. quando meu pai recebeu essas cartas no batalhão lá dele de Recife, ele estava servindo e morando em Jaboatão, ele recebeu as cartas juntas, um maço de cartas, que era uma convocação para uma conversa milenar. Quando eu encontrei meu pai ao vivo, dois anos depois, quando ele veio morar para ficar, nós começamos a conversar num sábado à tarde e terminamos numa segunda-feira de madrugada. De modo que no dia que meu pai se foi, no dia 5 de dezembro de 2005, eu tinha dito tudo a ele, inclusive o quanto era importante saber que ele nunca tinha participado de nada que eu repudiei naquela ditadura. Eu nunca fiquei tão contente de ser filho desse homem. É uma coisa que... Todo mundo tem mãe, mas pai, também é bem legal. Eu tenho o maior orgulho do meu pai. Sargento Oliveira, na meu Rorengue Kyo, a gente se vê.